A brincadeira preferida do Sansão, que já arranhou toda a minha mão. Ah, situação! A brincadeira, a brincadeira, a brincadeira, a brincadeira. A brincadeira, a brincadeira, a brincadeira, a brincadeira. Tchau! Acabou. Doeu. Mais? Chega. De novo? Tá, brinco, eu brinco, eu brinco. Eu brinco, eu brinco. Oi, você fez doidói, você fez doidói na minha mão. Olha, tá dando a machucada aqui. Pauza o risco. Chega. Acabou. Chega. 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 Chega.